Olá, meu nome é Geraldo Pereira Júnior e estou na divisão de biblioteca desde 1985. Eu era estudante de engenharia e trabalhava como técnico de documentação e informação. Foi então que eu resolvi trocar o curso de engenharia por biblioteconomia, pois eu já estava bastante envolvido com a profissão. Minha oportunidade de exercer a função de bibliotecário veio por meio de um processo seletivo, realizado em 1998. E hoje respondo pelos processos gerenciais e os procedimentos de gestão da unidade. As ações de responsabilidade socioambiental na biblioteca começaram a partir da implantação do Programa de Qualidade da Gestão, em 1999, cujos objetivos incluíam atender as partes interessadas, dentre elas a sociedade, envolvendo planos que minimizassem o impacto produzido pelas atividades da biblioteca. Hoje não se trata mais de projeto, mas sim de uma rotina. Os principais resultados obtidos desde o início até hoje foram a adoção de copos e xícaras retornáveis, racionalização da impressão, reutilização de papel nas impressões internas e como rascunho para os usuários. A adoção de documentação e arquivos digitalizados. Redução do consumo de água e energia. Uso de uma impressora compartilhada com controle de cópias. Pesagem sistemática dos resíduos orgânicos e recicláveis. A adoção de uma composteira com resíduos provenientes de restos de alimentos. Ponto de recolhimento de pilhas e baterias. Parceria com o setor de higiene e limpeza, com instalação de ponto de recolhimento de esponjas e tubos de pasta de dentes. O projeto ainda está em prática e é um sucesso. Os servidores do campus, os alunos já incorporaram os novos hábitos e estão adotando as práticas sustentáveis, assim como a própria Universidade de São Paulo com o USP Recicla e o campus Luz e com nós com o plano de sustentabilidade. Obrigado a todos.